o que agora tem viu hoje tem hoje você vai hoje você vai levar na vara não tem calma seus pais estão aqui espere espere rapaz espere que seus pais estão aqui em cima não tem calma deixa eu explicar a situação deixa eu explicar a situação eu sou eu sou criado por vó não consigo ser assim tão violento não espere rapaz espere só um minutinho só um minuto tenha calma seus pais estão lá em cima rapaz eu ia pegar de boinha rapaz não era assim nessa agressividade toda não você ia pegar de boinha não só ia te chamar assim e dizer oi mas tá sexta-feira tem hoje na segunda sexta-feira tem é porque eu tô cansado aí tem calma tem calma